E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Custa é a linha Gamer na área, trazendo mais um vídeo insano aqui para o canal. E hoje eu venho falar sobre a fórmula mágica da EA, que fez o Need for Speed Underground e Underground 2 dar tão certo com os jogadores de videogame da época. Mas antes de debatermos esses pontos aqui nesse vídeo, eu já quero deixar bem claro que muito do que eu vou falar aqui é a minha opinião, com base nos acontecimentos da época e com base no fracasso dos outros lançamentos de Need for Speed. Vou falar como um fã aqui e não como um especialista. Até porque eu não sou especialista nesse assunto. Por favor, para que eu entregue mais vídeos como esse no canal, eu peço que você deixe o like singelo aí, que não custa nada e não leva dois segundos para você dar esse like e imoros. Vamos fazer o YouTube entender que o conteúdo desse vídeo é muito bom e que a plataforma precisa recomendar esse vídeo para outros usuários. E se você é um desses usuários que o YouTube recomendou esse vídeo, é porque você ainda não é inscrito, meu caro. Então se inscreva aí, dá essa moral. Porque você se inscrevendo através desse vídeo, eu vou saber com base nas estatísticas que o pessoal curtiu esse tipo de conteúdo. E vou poder trazer mais conteúdo como esse aqui para o canal, beleza? Então, sem mais enrolação, vamos para o primeiro ponto que vamos abordar aqui no vídeo. E o primeiro ponto que vamos abordar aqui no vídeo seria o hype dos caos tunados, mano. Sim, ali no final dos anos 90, início dos anos 2000, tinha um certo hype com tunagens de carros e corridas clandestinas, principalmente nos Estados Unidos e Japão, onde muitas equipes clandestinas daquele tempo se profissionalizaram em corridas de turismo, drift, drag racer, entre outras modalidades. Até hoje, na Europa, tem uma sprint race de carros antigos que atravessa vários países da Europa. Pois bem, manos, hoje em dia, o hype dos carros tunados caiu bastante por conta das leis de trânsito, os perigos das corridas clandestinas, que traziam, entre outras questões, né? Hoje em dia, é muito, mas muito raro mesmo você ver um carro customizado na rua. Aqui no Brasil, então, parece que esse conceito caiu por terra. Inclusive, por causa das nossas estradas esburacadas, não pode ter um carro rebaixado, né? No máximo, é uma roda diferente, é uma pintura diferente, mas o arofólio, a entrada de ar, body kits, um carro de stock car andando nas ruas, a gente não vê mais, né, manos? Mas lá nos anos 2000, nós víamos muito disso. E isso trazia aqueles molequinhos que viam aqueles carros incríveis tunados para dentro do jogo, porque ali eles podiam despertar sua imaginação para criar o seu próprio Tânim. O filme Velozes e Furiosos também despertou a vontade daqueles molequinhos da época, manos. seu próprio Tânim, para ter seu próprio Tânim. E, pois bem, o filme retratou como eram aquelas corridas clandestinas na vida real, e Need for Speed era o mais próximo de Velozes e Furiosos. Um brinde! Um brinde! Dinheiro vem e vai. A gente sabe disso. A coisa mais importante na vida vão ser sempre as pessoas que estão aqui. Aqui e agora. Saúde, minha família. Saúde! Saúde! E depois que Velozes e Furiosos deixou de ser um filme de corridas clandestinas para se tornar um filme de ação alucinante com carros voando de um prédio para o outro, também começou a perder numa base de fãs, né, mano? Você começou a perder sua base de fãs. E, nesse meio tempo, Need for Speed também começou a perder a sua identidade. Começou a ter alguns lançamentos um pouco duvidosos aí, onde a EA tirou totalmente a identidade do Underground para trazer corridas para pistas fechadas, como Need for Speed Pro Street, Need for Speed Shift e Shift 2. Mas ninguém lembra que existiu o Need for Speed Shift, né? De tão horroroso que o jogo era. E ali foi uma imitação de... Basicamente foi uma imitação de grid, né, mano? Só que com customização, já que o Driver Race Grid acertou muito no quesito de corridas fechadas. Ele não esbanjava turnings, pois já trazia carros preparados para cada categoria e o máximo que tu podia alterar ali era a pintura. E eram pinturas de corrida, não era nada escandaloso ou chamativo, pois a proposta eram corridas legalizadas. Grid e Grid 2 foram os grandes concorrentes de Need for Speed Shift e Shift 2, pois a proposta de gameplay era muito parecida. Mas bem, eu falei da perca da identidade do Underground, mas o que mais o Underground tinha de especial além das tonagens, mano? O Underground tinha como foco, claro, as tonagens. Com certeza, esse era o foco do jogo. Não tinha perseguição policial e você precisava atingir um pré-inquisito de tonagem, baseado em estrelas que você precisava ter para desbloquear desafios de revista e DVDs, porque na época ainda existia DVD. Então, isso era legal dentro do game. O jogo, ele tinha... tinha que ver que o seu carro era bonito para você desbloquear um novo mapa, por exemplo. Tanto é que, fora do modo carreira, você podia criar sua própria coleção de Tani para jogar com seus amigos. Ali você tinha... Ou melhor, ali você não tinha limite de dinheiro, tá ligado? O limite era o seu progresso no game para desbloquear as peças mais insanas para você levar sua criatividade a outro patamar. E os únicos jogos que tiveram isso implementado no game foi Underground, Underground 2 e Need for Speed Carbon. Mera coincidência esses três jogos serem os mais amados da franquia, né? Acho que não é coincidência, pois eles foram os únicos que trouxeram essa modalidade para dentro do game. E o que Need for Speed Underground e Underground 2 não tinham que os fãs queriam muito ver no game. Os fãs queriam ver seus carros quebrando, queriam ver suas obras-primas virarem sucatas numa batida. Os fãs queriam desafio de perseguição policial, queriam ver carros Muscle dentro do... Muscle Cars dentro do game, né, mano? Eles queriam ver umas naves muito loucas dentro do game. E o que o Need for Speed Carbon fez? Trouxe tudo isso. Need for Speed Carbon foi o mais completo Underground. Isso mesmo, Need for Speed Carbon foi o mais completo Underground. e não me surpreenderia se tivesse o nome de Underground 3 porque ele tinha tudo o que os outros dois Undergrounds tinham e muito mais. E depois do Carbon foi só ladeira abaixo, meus amigos, foi só ladeira abaixo depois de anos esperando um game que chegasse perto da essência que fez a série Need for Speed decolar. Chegou o Need for Speed. Isso mesmo, mano, apenas Need for Speed. o jogo lançado em 2015 cheio de bugs no seu lançamento foi muito controverso pela comunidade por ser um game totalmente online onde o cara não podia pausar no meio da corrida e o pior, o jogo tinha claramente como objetivo as corridas offline. Mas a EA matou o jogo pelo simples motivo que você precisava estar conectado da internet o tempo inteiro, mano. Erro esse que eles consertaram em Need for Speed Payback, porém, no Need for Speed Payback teve as malditas lootbox, mano, um sistema de compras parecido com o do FIFA. Sim, eles botaram cards para tonagens motores. A EA defecou no Need for Speed Payback de uma maneira insana, jogando mais um lindo game com gráficos um pouco piores que seu antecessor, mas mesmo assim, muito bom de se jogar, pois trouxeram a gameplay meio arcade zona, assim, sabe? E isso foi o ponto mais positivo dentro de Need for Speed Payback. Need for Speed 2015, o carro era pesadão nas curvas, né? E era horrorosa a gameplay, apesar de ser um game incrivelmente lindo com o mapa mais foda de todos os lançamentos de Need for Speed até aquele momento. Depois disso teve o Hit e, mano, sinceramente me pergunto até hoje por que o Hit não roda em PC com Apex e o One Bolt roda? Isso não faz sentido nenhum. Caras, eu não pude jogar o Need for Speed Hit pelo simples fato dele não rodar, não ter suporte com a linha Apex da AMD. Então, não posso dar a minha opinião sobre esse jogo, mas é por esse fato que eu já deixo ele como o pior Need for Speed da história, porque o Need for Speed Hit não roda no meu Apex 6300. Até God of War com gráficos insanos roda no meu humilde Apex e a porra do Need for Speed Hit não, a porra de um jogo de corrida não roda no Apex. E hoje temos essa merda chamada Need for Speed Unbolt. E se não tivesse aquelas animações toscas de anime seria um game incrível. É isso, manos, eles cagaram no visual do bagulho. Mas também se não botassem essas merdas de animações podiam dizer que é o Need for Speed Hit em um mapa diferente, pois não mudou quase nada de um game para o outro. Então é isso, mano, sei que no final desse vídeo ficou meio um desabafo e por ter sido por eu ter sido um daqueles molequinhos que ficava horas na videolocadora jogando Need for Speed Underground e Underground 2 e ia naquela que ia na casa daquele amigo chato para jogar Need for Speed Carbon, que eu não vou citar o nome do amigo chato, mas é isso, mano, se a EA não quer lançar um Need Underground 3 que lança então um Need for Speed Carbon 2, porra, tomando o cu. Se chegou até aqui e não deixou o like, o seu dedo vai cair, meu irmão, e se não é inscrito, se inscreva e nos vemos no próximo vídeo, até a próxima, falou!